Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje a colheita do amendoim, plantei esse amendoim aqui só para fazer um teste mesmo, ver se ele ia até nascer, não sabia se ele ia nascer, mas nasceu e está bonitinho, vamos ver se deu alguma coisa, mostrar para vocês que é possível também plantar o amendoim sortinho, ou pode plantar até mesmo em um vaso, desde que o vaso não seja tão pequeno e tem uma terra bem fofinha, você pode plantar no vaso também, plantar na terra, na sua hortinha, desde que a terra fique bem macia, pode plantar também, segue o vídeo aí, vamos dar uma olhada se deu alguma coisa. Olha só que maravilha, que lindo, olha! Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.